Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje é Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas que vocês mandam no meu Instagram. Tem base bíblica para orar impondo as mãos, consagrando coisas? Por exemplo, casa nova, carro. As consagrações de coisas eram comuns no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era uma aliança profundamente ritualística, baseada em muitos aspectos externos, com lavagens de mãos, cortes sobre o prepúcio e questões profundamente físicas. Por isso, coisas eram consagradas. Na nova aliança, a gente não vê isso se repetindo, nós não temos mais um templo como o local da apresentação e da aparição de Deus, e tudo aquilo que antes se dava de forma externa, se dá agora no coração. A circuncisão, por exemplo, que era na carne, agora se torna a circuncisão no coração. A unção que se dava literalmente através de olhos, agora é a unção do Espírito Santo. E a gente tem a consagração de pessoas, nós somos consagrados a Deus quando somos trazidos até Ele. Todo aquele simbolismo cerimonial do Antigo Testamento, agora do Novo Testamento, se torna um ato de infusão do Espírito sobre nós. Não temos mais que consagrar coisas pra Deus. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Então não, a gente não precisa ungir ou consagrar coisas. Meu ex teve um caso. Agora quer sair comigo pra ver no que vai dar. Se voltamos. Caio, fora. Algumas coisas deveriam ser mais óbvias, certo? Algumas perguntas são tão esquisitas que pra mim sou assim. Pastor, um cara tava querendo vir aqui em casa pra vender crack pros meus filhos. Você acha que eu deveria deixar? Sabe, é meio loucura nesse nível, assim. O cara te traiu. Teve um caso, terminou. E agora quer ver o que vai dar? Moça, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Esse cara não é pra você. Esse cara não é de confiança, não. É um cara que te ama ou que te quer. O cara te trai, te larga. E agora quer ver o que é que dá? Ah, manda esse cara pro inferno. Perdoe, perdoe no seu coração. Mas mantém ele perdoado bem longe de você. Não é porque você perdoa o assassino da sua filha que você tem que chamar ele pro jantar de Natal, tá ligado? Perdoar ainda pode ser um perdão que não restaura completamente relacionamentos. Como no caso de um relacionamento conjugal. Não é se você é marido ou mulher aqui. Se é namorado ou namorada. Se for namorada, é pior ainda. Descartar um varão por ele não querer trabalhar é escolher demais? Gente, o que tá acontecendo com ele? Ai, Deus. Ai, eu vou beber um pouco aqui da minha coca, peraí. Descartar o varão porque ele não quer trabalhar é escolher demais. Escolher demais porque ele não quer trabalhar. É escolher demais. Filha, pelo amor de Deus, né? O caba não quer trabalhar. Como é que você vai manter um relacionamento com uma pessoa que não tem o impulso de prover os recursos para a família? Não é se o cara não quer trabalhar, ele não quer casar, ele não quer sustentar uma mulher, ele não quer cuidar de uma mulher. A Bíblia fala, Paulo escreve, que aquele que ama a sua esposa ama como ama o próprio corpo. Cuidando e alimentando. Procure um homem que esteja disposto a lhe alimentar, certo? Se o cara não tá disposto a trabalhar, ele não tá disposto a casar, ponto. Se eu tentar imaginar um cenário particular aqui. O cara pode ser estudante de tempo integral, ele tá estudando pro concurso, então ele é concurseiro, ele tá na faculdade, então estuda de tempo integral, o pai sustenta, vai trabalhar quando terminar a faculdade. Bom, talvez haja aí um ou outro cenário em que algum detalhe específico possa justificar esse tipo de postura. Mas normalmente, se o cara não quer trabalhar, ele não quer casar. Acabou, ele não tá disposto a construir família. E é isso. O conselho normal pra esse aqui é foge no caba desse. Me explica a batalha espiritual? Na presteriana eu não vejo a igreja jejuando e falando sobre esse tema. O livro de Efésios fala sobre lutarmos contra o diabo. E quando fala de lutar contra o diabo, não fala pra gente sapatear, rodar, não fala sobre identificar o nome do diabo ou então saber de várias verdades reveladas, ocultas, acerca do capiroto. Quando fala acerca de lutar contra o diabo, fala sobre viver em justiça, lutar contra o pecado, orar a Deus, ler a palavra, pregar o evangelho. Ser armadura da fé. Muito que a gente vê por aí sobre batalha espiritual, na verdade, é só misticismo, certo? É a adição de várias coisas que não estão na escritura como uma condição pra gente poder lutar e vencer as hostes do diabo. Isso é mentira, isso é falso. Viva a vida da fé. É viver na vida da fé que você vence o satanás. Melhor anime que já viu? Cara, eu ainda acho que Death Note é o melhor anime que eu já vi. Death Note é um anime muito bom. Death Note, acho que nada supera. O John Piper tendo um filho ateu. Desqualifica ele para exercer o ministério pastoral? Não, certo? Por dois motivos. Primeiro, o termo que é usado ali pra filhos, crentes, né? Que muitas vezes é assim que é traduzido. Ou filhos fiéis. Pode ser interpretado como filhos que têm um comportamento correto, certo? Filhos disciplinados, bem criados. O texto, quando fala acerca do que é essa fidelidade, fala de coisas muito externas. O que dá a entender que Paulo tá descrevendo filhos bem comportados, digamos assim. Filhos de pastores devem ser bem criados. Não podem estar vivendo aí uma vida devassa. Porque o pai tem controle e autoridade sobre a vida doméstica. Se ele não tem autoridade e controle sobre os seus filhos, ele não tem autoridade e controle sobre a igreja. Mas eu acho que o termo ali fala de filhos no sentido daqueles que o pai tem ainda controle doméstico. A partir do momento que os filhos saem do ambiente doméstico, deixa de ser uma responsabilidade direta dos pais, como alguém que tá cuidando da sua casa, já que os filhos saíram daquela casa. Eles deixaram pai e mãe. Então, se o filho deixa pai e mãe, ele deixa de estar debaixo do núcleo de autoridade direta do pai ali dentro daquela família. Então, não, eu acho que não. Filhos mais velhos que se desviam e depois de saírem de casa vivem uma vida devassa, aí é ele exercendo a vida dele, mas algo debaixo do controle do pai. Filhos que ainda estão debaixo da casa do pai, que não são convertidos de fato, mas que vivem de forma bem criada, que o pai exerceu boa educação e aquela criança ali vive sem se entregar a uma vida de devassidão e de imoralidades, é alguém que tá dentro do que me parece ser o que é estabelecido por Paulo como um dos atributos dos presbíteros. Não concordo com aqueles que dizem que tá falando de salvação diretamente, como se a salvação dos filhos fosse uma condição para o exercício de ministério pastoral. O fato de Hebreus não ter um autor conhecido não torna a sua autoridade questionável? Não, porque ainda que a autoria de Hebreus tenha sido questionada já muito cedo na igreja primitiva, ainda que a opinião majoritária é que o texto fosse paulino, era uma carta conhecida do uso da igreja. E esse foi um critério de canonicidade muito importante. E de fato, era provavelmente o critério de canonicidade mais importante. Era que fosse uma carta de uso corrente das igrejas. As igrejas usavam a Epístola aos Hebreus, era reconhecido como um texto ligado à força apostólica, de doutrina apostólica, de uso comum nas comunidades. Então foi aceito como parte do cânon já muito cedo também. A sua autoria ser desconhecida não é um problema, porque vários outros documentos do Novo Taxamento têm uma autoria em tese desconhecida. Os sinóticos, os evangelhos sinóticos, não possuem suas autorias explícitas. A autoria é passada geralmente por tradição. E a tradição também não é infalível. Então o que a gente tem é o livro ter sido reconhecido pelas comunidades da igreja do século I e do século II como material ligado aos apóstolos. Isso é muito mais importante do que a autoria ser reconhecida pelo público posterior. Em minha cidade abriu uma igreja para adolescentes. Olha a sua opinião. Igreja para adolescentes? Nossa, eu acho esquisitíssimo. Uma igreja só com adolescentes? Então como é que esses adolescentes vão ser instruídos e como é que eles vão aprender de pessoas mais velhas? Como é que eles vão participar da vida da igreja vendo pessoas que estão em fases posteriores da vida? A igreja é um ambiente que não pode ser uma unidade sociológica apenas de figuras homogêneas e iguais. A gente precisa que as comunidades locais representem elas próprias a ideia de que a igreja é para todo povo, tribo, língua e nação. Significa que é para todas as idades. Não pode ter uma igreja só de homem, uma igreja só de mulher, uma igreja só de branco, uma igreja só de negro, uma igreja só de velho e uma igreja só de jovem. Isso é um problema. As igrejas precisam ser plurais porque nós somos beneficiados pela pluralidade. Indica um livro para novo convertido? O verdadeiro evangelho de Paul Washer é o que eu sempre entrego de presente para novos convertidos. Explica o evangelho já desde o começo, direitinho, bonitinho. Eu gosto muito desse materialzinho do Paul Washer. Como a esposa deve lidar com a falta de controle do marido com relação à bebida? Repreendendo, obviamente, o marido, por não ter controle sobre bebida. Se o marido não tem controle sobre bebida, não deveria ter bebida nessa casa. Nessa casa não deveria ter nada alcoólico, considerando que o marido não tem controle. E se a esposa aconselhando, ensinando e instruindo o marido não for o bastante, então ela precisa convidar auxílio pastoral, chamar pessoas para participarem daquilo. Então chama o pastor da igreja, para que a pastor da igreja saiba e possa auxiliar nesse processo de cuidar do marido. A igreja tem três pastores, não recebi nenhum contato durante a pandemia. Descaso ou frescura minha? Eu não sei, mas se você sentiu necessidade de contato, por que você não entrou em contato? O pastor cuida da igreja, e geralmente os pastores têm que administrar o cuidado de almas e de vidas que estão ali. E muitas vezes algumas pessoas são mais barulhentas na necessidade de cuidado. Então algumas pessoas estão sofrendo, e morreu alguém, e está doente, e está em depressão, e está em pecado, e os pastores acabam sendo muito sugados por aqueles que convidam, que chamam. Então se você está em necessidade de presença pastoral especial na sua vida, é importante que você chame. Então você liga para o pastor e diz, pastor, tem como a gente se ver? Tem como a gente conversar? A gente pode marcar um horário dessa semana? E geralmente os pastores não negam esse tipo de presença, certo? O problema é que a gente quer ser mimado às vezes, né? A gente quer que o pastor mime a gente. A gente quer que o pastorzinho lembre de nós, e ligue para nós, porque ele lembra de nós. Sabe? Minha mãe, minha mãe, senhora é minha mãe, que eu amo muito. Quando eu fico muito tempo sem ligar para minha mãe, minha mãe me liga, né? Diz assim, meu filho, você lembra que tem mãe? Você não liga para sua mãe? Lembra que tem mãe. Eu digo, mãe, a senhora pode me ligar. Se a senhora te sentir minha falta, me ligue também. Eu posso... Ela diz, não, eu quero que você me ligue. Eu quero que você lembre que tem mãe, porque eu não quero só falar com você. Eu quero poder sentir que você quis falar comigo. E assim, e é minha mãe? E se é minha mãe, eu tudo bem. Eu estou aqui para mimar minha mãe mesmo, que me trocou minhas fraldas, que me alimentou, e se sacrificou aí por mim. Mãe tem que mimar mãe, o certo é mimar mãe. Mas aí, homem de igreja, certo? Homem de igreja, querendo que o pastor, ah, eu quero sentir que o meu pastor lembrou de mim, e me ligou. Provavelmente o pastor lembrou de você, orou por você, e disse, ah, poxa, fulaninho deve estar bem, não pediu nada, não veio atrás de nada. Você achar que uma igreja com 100, 200, 300 pessoas, falando de igrejas, de porte pequeno, para médio. O pastor vai conseguir tomar a iniciativa de ligar para todo mundo, de ir atrás de todo mundo. Cara, isso é muito irreal. Isso é muito irreal. Se você precisa, você chama. Tiago diz, alguém está doente, mande chamar os presbíteros. O pessoal diz, ah, eu estava no hospital, e ninguém ficou sabendo, ninguém veio me visitar. A culpa é sua, a culpa é sua. Você está doente? Mande chamar, mande chamar. Presbítero, pastor, eu estou doente, estou ferrado aqui, estou diziando, eu adulterei, traí, estou fraco, estou doente, preciso de ajuda. Aí o cara não vai, aí é um problema. Aí os pastores não comparecem, aí é um problema. Agora você querer que o pessoal sinta a sua falta, aí é só charminho, certo? É só charminho. Eu recebi assim, extremamente, três ou quatro perguntas de pessoas pedindo por conselhos sobre psicólogos. Indica psicólogos cristãos. Eu geralmente indico a Sandy, certo? Sandy está atendendo, ela é da minha igreja, certo? Indico Larissa Lima, é da minha igreja também. Eu acho que ela já deve estar começando a atender também. Tem produzido muito conteúdo sobre psicologia e cosmovisão. Sandy é da análise do comportamento, a Larissa é da teoria cognitivo-comportamental com logoterapia. Eu tenho quase certeza que ela já está atendendo, se não estiver atendendo, você entra aí na fila de espera dela, que são as duas pessoas lá da igreja que atendem, que eu me lembro, que tem mais gente da minha igreja que atende. Tem seis psicólogos da minha igreja. Então tem a Daisy, mas eu acho que ela não atende. Tem a Priscila. Você pode procurar a Priscila, Priscila é da nossa igreja também, atende. O Davi está atendendo, eu acho que não está atendendo. Você pode procurar a Bárbara Salles também. Está atendendo aí, faz um trabalho muito bom aqui em Fataleza. São os que eu conheço, certo? Você pega aí os arroba aí que o Tuler colocou aí na tela, e você procura aí o que tiver vagas para atendê-los. Esse pessoal deve estar atendendo online, deve estar fazendo tudo aí. Eu acho que é bom para você. Se você quiser dicas de psicólogos, está aí os que eu posso recomendar, certo? Que são os que eu conheço mais. Romanos 13, 1 e 2, me impede de criticar o governo? Se sim ou se não, pode falar mais sobre isso, pastor? Seguinte, Romanos 13 é um dos reciclos mais mal interpretados nesse cenário de política no Brasil, tá? Romanos 13 fala sobre nos submetermos às autoridades superiores, no sentido de obediência à lei, certo? No sentido de que eles possuem mandamentos sobre o regimento legal, e a gente não comete crime, certo? O texto fala disso. Queres receber o louvor da autoridade, faz o bem, se você fizer o mal, você vai ser punido pela espada. O texto está falando de obediência à lei, não de subserviência ao indivíduo. Então você pode criticar autoridades governamentais, você pode criticar a lei, o que o texto está dizendo é que você precisa obedecê-la. Você é um bom cidadão, então você obedece à lei. Não tem nada sobre não poder criticar autoridades. Porque no Antigo Testamento, os profetas criticavam autoridades o tempo inteiro, Jesus chamou Herodes de raposa, João chegou a descrever o governo mundial futuro como do diabo. Então a gente pode criticar autoridades. Jesus o fez, profetas fizeram, apóstolos fizeram. O que nós não podemos é descumprir a lei. Porque nós somos bons cidadãos que cumprem a lei, porque entendem que Deus rege o mundo também através das leis das nações. Tá bom? Esse é o Pergunte de Apóstolos dessa semana. Temos vídeos toda terça e quinta-feira aqui no 2.8. Tudo disso. Se você conferir aí, se não estiver ainda inscrito no canal, por favor, clique em se inscrever. O YouTube me disse que metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Então, por favor, se inscreva para que o YouTube possa lhe avisar sempre que tiver vídeo novo e para que a plataforma entenda que esse material é relevante para outras pessoas. Clica aí no joinha aí embaixo e ajuda a levar esse vídeo sempre mais longe. Um cheiro no seu cangote e até a próxima aqui no Dois Dedos de Teologia. Meus pais se vacinaram depois do seu vídeo. Muito obrigado. Ah, que coisa maravilhosa. Ministério da Saúde tinha que vir pagar uma pizza. Se eu sei que o trabalho do Ministério da Saúde, eu quero minha pizza, certo? Tanto de gente que se vacinou, tanto de crente que se vacinou por causa daquele vídeo, não está no gibe, não. Por favor, mandem aí na minha caixa postal uma pizza quentinha para agradecer aí pelo trabalho que a gente tem feito aí pelo bem da sociedade, viu?